Hoje a palavra está bem exortativa, mas você vai gostar bastante da mensagem Eu estou pregando hoje sobre a volta de Jesus e os sinais que antecedem a volta de Cristo Porque nós não temos uma data específica quando Jesus vai voltar Não existe uma data certa, mas existem alguns sinais que Jesus deixou registrado na Bíblia Sagrada Que nós podemos nos basear por eles para saber quando Ele vai voltar Então você vai interpretar, vai entender comigo, vai ser muito ajudado hoje em nome de Jesus Então vamos abrir nossa Bíblia Sagrada em Lucas no capítulo 17 Evangelho de São Lucas capítulo 17 a partir do versículo 24 Está muito bom hoje, muito bom o estudo Começa então assim a Bíblia dizendo hoje, o estudo de hoje Porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade Assim será também o filho do homem no seu dia Eu acho que todos nós aqui já enxergamos algum dia um relâmpago, né? O relâmpago você vê que ele aparece, ilumina e daqui a pouco ele desaparece, ele para Isso é um relâmpago, e a Bíblia diz que a volta de Jesus vai ser assim também Vai ser um momento que vai iluminar, vai vir como um relâmpago, iluminou E depois que iluminou, depois que apareceu aquele relâmpago, as pessoas serão arrebatadas Como assim pastor Michael serão arrebatadas? As pessoas que foram cristãs de verdade A gente logo pensa assim, que vai para o céu as pessoas que vêm na igreja Não, não é bem assim Não é todas as pessoas que vêm na igreja que vão para o céu Porque as portas da casa de Deus, elas estão abertas e qualquer pessoa pode entrar Então o que vai salvar você, vai garantir a tua salvação Não é entrar na igreja, mas é praticar a Bíblia Se arrepender dos pecados, se batizar nas águas Então quando Jesus rasgar os céus como um relâmpago A Bíblia diz que num piscar de olhos Então aqueles que são cristãos, verdadeiros, genuínos Eles serão arrebatados Então eles vão sair do plano terrestre E eles vão passar para o plano espiritual E eles vão sentir essa situação do corpo, vamos dizer assim, saindo da terra A Bíblia diz em Tessalonicenses Eu acho que é 1 Tessalonicenses capítulo 5, se não me engano Eu não dei isso aqui em nenhum culto, também não preparei Mas eu acho para você agora rápido É 1 Tessalonicenses capítulo 5 Eu acho que é Não sei se eu vou conseguir encontrar Que nós nos encontraremos com Jesus nos ares Vê se você consegue encontrar para mim aí Ou se é o capítulo 4, né Que a gente vai se encontrar com Jesus nos ares Já está escrito ali ou não? Não conseguiu achar? Que tem um texto na Bíblia Sagrada Que nós vamos então passar do plano terrestre E nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares Ah, quase acertei, hein pessoal Não é o capítulo 5, é o capítulo 4 E depois nós, os que ficamos vivos Seremos arrebatados juntamente com Ele Nas nuvens E a encontrar o Senhor nos ares E assim estaremos para sempre com o Senhor Então, como eu disse, repito Vai ter esse momento que Se algum de nós participar Vamos assim dizer, do arrebatamento Eu não sei se o arrebatamento vai ser na nossa geração Ou se vai ser na geração do meu filho Ou se na geração dos meus netos Mas, vai acontecer então esse tal de arrebatamento E as pessoas, elas vão se encontrar com Jesus no ar mesmo É bem como a Bíblia diz Nos encontraremos nas nuvens Volta um pouquinho o versículo de novo Depois nós, os que ficarmos vivos Seremos arrebatados juntamente com eles Nas nuvens Então você vai subir mesmo Literalmente, você vai subir E aí diz assim Encontrar com o Senhor nos ares E assim estaremos para sempre com o Senhor Diga a glória a Deus por isso Então você vê que Volta lá para Lucas capítulo 17 Então Jesus, ele vai cortar os céus Como se fosse um relâmpago E depois vai acontecer esse fato do arrebatamento Aí diz assim agora no versículo 25 E todo mundo pergunta Pastor, quando que isso vai acontecer? Porque de repente você diz assim Meu avô já dizia Meu tataravô já falou Todas as pessoas falam que Jesus vai voltar Mas a gente não viu isso ainda Isso não aconteceu ainda Porque ainda está faltando alguns sinais E eu vou te mostrar hoje quais são eles E um dos primeiros sinais Diz assim no versículo 25 de Lucas 17 Mas primeiro convém Que ele padeça muito Não é pouco não Padeça muito E seja reprovado por essa geração Pastor aqui está falando sobre A crucificação de Jesus também Está falando sobre Jesus padecer muito E ser reprovado pela geração Mas eu olho por outro prisma também Que isso aqui vai acontecer um pouco Antes da volta de Jesus A Bíblia vai ser muito reprovada A Bíblia vai ser reprovada Jesus vai ser reprovado Vai padecer muito Nós que vamos dizer assim Que professamos a fé Que professamos o cristianismo A gente vai ser muito debochado Vamos debochar muito a nossa cara Vai haver uma perseguição muito grande E como Jesus falou É que é o próprio Jesus que está falando isso Esse texto E ele vai ser reprovado por aquela geração O que eu tenho observado Nesses últimos tempos Eu não sei se você conseguiu perceber isso Existe um deboche Ou um escárnio muito grande Da parte das pessoas do mundo Por Jesus A última mais escandalosa agora As duas últimas vezes Foi uma que pegaram na parada gay E as pessoas se vestiram de Jesus E pegaram cruz e tal E pegaram assim Tipo Bíblia Sagrada Fizeram umas coisas que não é nem digna falar Aqui no altar Pegaram a Bíblia Sagrada E fizeram um negócio em cima Fizeram como se tivesse sido Jesus Aí vem dois homens barbudos Se vestidos assim de Cristo E se beijaram na boca Um outro A última coisa agora Foi aquele Aquele lá do Porta dos Fundos Aquele grupo de pessoas Que fazem aquela comédia Aqui no Brasil E eles fizeram Jesus Na Santa Ceia gay Então Algumas pessoas até me dizem De vez em quando E Jesus não se defende disso Pastor Jesus ele não faz nada Não, não Ele não faz nada Vai chegar o dia que ele vai fazer Então Eu estou vendo Que a Bíblia está sendo reprovada Eu estou vendo assim Que as pessoas também Elas estão perdendo um pouco Aquela fé Na questão de ir para a igreja De ler Bíblia De meditar Você está vendo Nesses últimos tempos também Muitas pessoas assim Na internet Contrárias à Bíblia Atacando a Bíblia E reprovando a Bíblia Em si Então você tem que vigiar Você tem que vigiar Você tem que prestar atenção Que um dos sinais Que antecedem A vinda de Jesus É as pessoas Reprovando O próprio mestre Reprovando Jesus Falando mal dele Debochando Escarnecendo E até rindo da Bíblia Mas agora você vai ver Quais que são os sinais Mais fortes Que agora vem No versículo próximo O 26 E eu vou ler o 28 Também O 26 diz E como aconteceu Nos dias de Noé Assim será também Nos dias do Filho do Homem Pula para o 28 Como também Da mesma maneira Aconteceu Nos dias de Ló Por que que O senhor leu Esse versículo O 26 E o 28 Porque Tem algumas características Muito semelhantes Aos dias de Noé E aos dias de Ló Nos dias de Noé Houve uma separação De pessoas Então as pessoas Que ficaram Para fora da Arca E as pessoas Que entraram Dentro da Arca Os que entraram Dentro da Arca Foram salvos E os que ficaram Para fora da Arca Foram condenados Nos dias de Ló A mesma coisa Nos dias de Ló Aqueles que ficaram Em Sodoma e Gomorra Eles morreram A fogo em chofre E aqueles que conseguiram Sair de Sodoma e Gomorra Eles acabaram Então Como você vê Na Bíblia Sagrada Escapando Daquele juízo Então Jesus está Dizendo o seguinte Que eu vou vir Para apartar Duas massas De povo Ou dois grupos Então vai ter O grupo das pessoas Que vão ficar E vai ter o grupo Das pessoas Que vai subir Em outras palavras Para você compreender O que eu estou falando Para você entender Já deu duas vezes Isso na Bíblia Então Aconteceu nos dias de Noé Que Deus dividiu o povo E por incrível que pareça A minoria Se salvou Nos dias de Noé A minoria Nos dias de Ló A minoria E nos dias de Jesus Também vai ser a minoria Sempre vai ser a minoria Que vai salvar Então por que Ele vai fazer isso Porque Deus Ele vai fazer Essa separação De pessoas Nos dias de Noé Quem conseguiu Entrar na arca Foi quem obedeceu A palavra Concorda comigo ou não Então quem obedeceu A palavra Obedeceu Deus Entrou na arca Os que não obedeceram A palavra morreram Nos dias de Ló Também Quem obedeceu A palavra E saiu De Sodoma e Gomorra Foi salvo Quem não saiu E não obedeceu A palavra Até deu risada Da palavra de Deus Morreu a fogo E enxofre Então são coisas Semelhantes Semelhantes Quem que vai subir Para o céu Junto com Jesus Quando ele vier Como um relâmpago Quem que vai ser Arrebatado E quem vai se salvar As pessoas também Que obedeceram A palavra Apesar de serem Escarnecidas Você sabia Que a Bíblia diz Que o Noé Ele foi Extremamente debochado O Noé Foi debochado O Ló Foi debochado Pelos genros dele Ele pregava Para os genros Que Sodoma e Gomorra Iam ser destruídos a fogo E o pessoal Debochou dele O Noé A mesma coisa O Noé Construiu uma arca Onde não tinha mar Não tinha mar Ele construiu Ele construiu Uma obra faraônica No seco E o pessoal Debochou muito Ele por anos O pessoal Ria da cara dele Até que a porta Se fechou E veio o dilúvio A mesma coisa Aconteceu também Com o Ló O Ló Quando o fogo Enxofre desceu Aí disseram Caramba O que o Ló Estava falando Era verdade Então Mas como diz Então Noé E Ló Demonstram Que vai haver Uma divisão De grupo De pessoas Então vai ter Sempre dois grupos De pessoas E pastor O que chama a atenção Nos dias de Noé Aqui na Bíblia Diz assim E como aconteceu Nos dias de Noé Assim também Será Nos dias do filho Do homem Aí diz assim No 27 Comiam Bebiam Casavam E davam-se em casamento Até o dia Que Noé Entrou na arca E veio o dilúvio E consumiu a todos Vamos observar Agora na Bíblia O que que marcou Os dias de Noé Gênesis capítulo 6 São duas coisas Gritantes Que marcaram Os dias de Noé Duas coisas Apenas Só duas Que fizeram Com que Deus Destruísse a terra E está voltando A acontecer isso Só para você ter ideia Que eu estou falando Hoje está voltando A acontecer O que aconteceu Nos dias de Noé E assim como Deus Dividiu Esses dois grupos De pessoas Ele vai dividir De novo Sabe o que eu fico Pensando de vez em quando Não sei se você Pensa como eu penso A gente está num processo De seleção Aqui na terra Você está passando Por um processo De seleção Se você vai ser Selecionado Para fazer parte Do grupo de pessoas Que vai ficar Para sempre Com Jesus E você sabe Que não é todo mundo Que vai ir Então você está Sendo selecionado Você está passando Por um grupo De seleção Então olha só O que diz em Gênesis 6 Se Jesus diz Que ele vai voltar Como nos dias de Noé Olha só O que diz em Gênesis Capítulo 6 O versículo 1 e o 2 E aconteceu que Como os homens Começaram a multiplicar-se Sobre a face da terra E nasceram filhas E viram os filhos de Deus Que as filhas dos homens Eram formosas E tomaram para si mulheres De todas De todas as que escolheram Então o que foi marcado A época do Noé Homens tinham várias mulheres Várias Então eles casavam E davam-se para o casamento Ou seja Primeiro casava com uma Depois casava com outra Depois casava com outra Então o homem Não tinha muito paradeiro Ele tomava a mulher Que ele queria E nesses últimos tempos Está começando a aumentar isso As pessoas não querem mais casar E geralmente As pessoas que estão casadas Têm o adultério no meio A maioria Então é uma coisa Que vai marcar a volta de Jesus A prostituição A prostituição Quando eu digo prostituição Não estou dizendo o homem Na zona Não, não Eu estou dizendo o homem Tem mais de uma mulher O homem tem várias mulheres Como diz, né E tomaram para si As mulheres Pode ir Tomaram para si Mulheres de todas A que escolheram Então a pessoa O homem não se contentava Na época de Noé Não se contentava Com uma mulher Não fique chateado Não estou falando Que você vai para o inferno Nada disso Mas de repente Muitas pessoas que estão aqui Hoje comigo Já estão no segundo Ou terceiro casamento E era uma coisa Que antigamente Mas é aquela coisa Que eu estou falando Isso vai começar A se multiplicar De uma forma muito grande E juntamente Com esse negócio De prostituição Do homem ter mais De uma mulher Ou ter todas as mulheres Que ele escolhe Junto com isso Também vai aumentar Sabe o que Vai para o versículo 11 Diz assim E a terra Porém estava Corrompida Diante da face De Deus E encheu-se A terra De violência E isso aqui Você não pode Contestar O que eu estou falando Está aumentando Como na época De Noé Consideravelmente A violência Quem já viu Algum venezuelano Aqui em Campo Grande Já viu Por que eles vieram para cá Porque lá na Venezuela Tem o que Guerra Guerra O nosso presidente Ele se elegeu Com esse slogan A gente está Em um período Violento Donald Trump Matou um cara Lá do Irã Agora E ele prometeu O pessoal do Irã Prometeu A gente vai matar Todo mundo Agora Como é que é Ele assumiu Publicamente Eu matei É isso que estou falando A gente está vivendo Como nos dias de Noé Vocês vão ver O negócio De a tal Da violência Proliferando Você vai ver Muita gente Sendo espancada Esquartejada Assalto Assassinato Você vai ver Isso de uma forma Muito grande Então Se você estava esperando Que eu viesse Falar para você Que vai melhorar Lá fora Não vai melhorar A tendência Vai piorar Como nos dias de Noé E Deus está vendo isso Olha só o versículo 5 Que forte E viu o Senhor Que a maldade Do homem Se multiplicara E tem mais Sobre a terra E que toda A imaginação Dos pensamentos Do seu coração Era só Má continuamente Você viu que coisa Diz que o homem Não conseguia mais pensar Coisa boa Só pensava coisa má Você sabia que eu escutei Muito crente Muito crente Colocando na internet Nesses últimos Eu nem estava aqui Em Campo Grande ainda Mas nessa eleição Que passou Eu vi crente Amigo meu Pessoa de Jesus Colocando assim embaixo Eu voto nele Bandido bom E bandido morto Pra mim Bandido bom Bandido salvo Pra mim Orar por ele Pra ele converter Não pastor Tem que matar essa praga É isso que eu estou falando A gente vai Se envolver Com a violência A gente vai ver Certas notícias Na internet A gente vai falar Senhor Tem que matar essa praga Esse cara tem que matar Eu garanto que Muitos de nós Quando você ficou sabendo Que o Donald Trump Matou um cara Que era muito malvado lá Que mandou matar Muita gente E tal coisa Eu garanto que Muitos falam assim É isso aí mesmo Tem que matar Mas será que Jesus pensa assim? Jesus pensa dessa maneira? É assim que Jesus ensinou a gente A praticar a palavra? Mas é como eu estou falando A maldade do homem Ela vai aumentar Então o que que Marcou os dias de Noé? Diga de novo comigo Prostituição E violência Então aumentou tanto Que Deus disse Chega Deu Eu vou dividir dois grupos Os violentos E os da prostituição E eu vou separar Aqueles que são meus E ele conseguiu Encontrar o Noé E a família dele O resto morreu tudo Então Como eu disse Os que ficaram do dilúvio Condenados E os que entraram na arca Salvos E Jesus está falando Na minha época Vai ser a mesma coisa Eu vou voltar Eu vou voltar como nos dias de Noé Mas não foi só os dias de Noé também Volta lá que tem outros dias também agora Vai lá Lucas capítulo 17 Nós estamos então agora No versículo pessoal É... 28 agora E você vê que Deus E você vê que Deus sempre vai permitir Vamos assim dizer Um espaço para nós nos salvarmos Então sempre vai ter alguém pregando Sempre vai ter alguém pregando Sempre vai ter alguém oferecendo a arca Sempre vai ter alguém oferecendo a arca da salvação Sempre vai ter um pregador Você sabe que eu estava pensando nisso essa semana Eu fiquei pensando assim Se o meu pastor Uns 20 anos atrás Que eu quando comecei na igreja Se o meu pastor me dissesse assim Eu vou fazer 30 cultos essa semana Rapaz Eu acho que eu ia ficar bem louco Eu falei 30? Meu Deus do céu Eu acho que me daria até um negócio Eu acho que eu vou ajudar ele Eu vou estar lá junto com ele Ele vai fazer 30 cultos essa semana Qual o pastor que faz 30 cultos? Mas não A pessoa Fui, não fui Tanto faz Ah O negócio está difícil Hoje em dia Um pastor Para ter um rebanho E ganhar almas Ele tem que fazer força Força Tem que evangelizar Tem que chamar Tem que fazer um propósito Fazer uma campanha Trair e tal Não é brincadeira Estou falando você Senão não consegue Não consegue Porque hoje em dia As pessoas tem muita coisa para fazer É o que eu vou falar agora Então olha só o que diz agora No versículo 28 Como também da mesma maneira Aconteceu nos dias de Ló Agora é diferente Você vai ver que vai aumentar uma coisa aqui Comiam e bebiam Isso aqui também está nos dias de Ló De Noé Comiam e bebiam Mas diz assim agora Compravam Vendiam Plantavam E construíam O que é isso aqui? Então você vai notar Que Sodoma e Gomorra Era um lugar extremamente próspero O que significa isso aqui? Que as pessoas Um pouco antes da vinda de Jesus Vão ter muita condição Você vai ver que Aquilo que o rico tem O pobre pode ter também É só ele dar uma pedalada Ele se esforçar Ele vai ter O pobre vai começar A usar tecnologia Que era só de rico Coisa de ponta Todo mundo vai ter Vai ter um acesso As pessoas vão conseguir Plantar Comprar Colher Construir E eu estava notando isso E uns tempos para cá Você abre a janela Da tua casa Tem um apartamento Sendo construído Tem ou não tem? É tudo sendo construído Construção para cá Construção para lá A tecnologia está aumentando Violentamente Por exemplo Meu pai Meu pai faleceu Uns anos atrás E eu nunca consegui Falar com meu pai Oi pai Tudo bem? Para eu ter aquele tal Do FaceTime Meu pai não Meu pai não participou disso O FaceTime É de um tempo para cá Quem concorda comigo? O FaceTime É de uns anos para cá Que você pode falar Oi, tudo bem? Você está aí na Austrália? Pois é Estou aqui em Campo Grande Olha que bênção Glória a Deus É de uns tempos para cá E hoje em dia Isso está na mão De todo mundo Não é só de rico Você vai ver Que as pessoas vão ter condição De ter coisas De comprar De ter carro Eu nunca vi Todo mundo tem carro agora Antigamente carro era só coisa de quê? Só de rico Agora não Agora todo mundo tem carro Todo mundo tem carro A pessoa tem carro Todo mundo Praticamente todo mundo Troca carro De dois em dois anos De um em um ano Carro do ano Aquele negócio todo Vende carro Então está ficando uma coisa assim Quase que normal Ter carro Celular de ponta Casa Apartamento Você vai ver Quem está notando Que as últimas construções agora Que eles estão fazendo São construções menores Mas são todas elas Requintadas Chique Você entra na casa De uma pessoa hoje Que entre aspas É mais pobre É a mesma coisa Se entrasse na casa do rico Você olha Aquela coisa bonita Chique Legal Bacana Você vê o negócio Que legal Você vai observar Você vai observar isso Então olha só O que acontecia Em Sodoma e Gomorra Ezequiel 16,49 Olha que forte Que diz aqui Ezequiel 16,49 E eis que esta foi A maldade de Sodoma Vamos ver qual foi a maldade A tua irmã Soberba Nariz empinado Achar que é alguma coisa Fartura de pão Sodoma e Gomorra Era extremamente rico O pessoal plantava Colhia Comprava E construía Era um lugar De muito comércio Lembra você alguma coisa Muito comércio Sabe que o pessoal Me fica falando de crise Crise, crise, crise Você já foi no shopping Nesses últimos dias? Está lotado Quem caminhou no centro Esses últimos dias agora? Tem crise? Não existe negócio De crise, irmão E se crise As pessoas falam É crise, crise Crise nada A gente está vivendo Uma época de prosperidade A gente está vivendo Uma época que está Todo mundo entendendo as coisas Está globalizando Está todo mundo Tendo coisa chique Cara Aí o cara Um iPhone 11 Faz em 30 vezes O pessoal vai lá e compra E esta foi a maldade Sodoma Tua irmã soberba Fartura de pão Escuta essa, hein? Abundância de ociosidade Sem ter coisa para fazer A pessoa tem muito entretenimento É muita coisa Afecção Mão, a gente fica Duas horas com a cabeça Em Facebook Até mais Instagram Aí a gente fica Você tem que até cuidar Está acontecendo, né? Quem já passou assim Você está vendo Aqueles vídeos do Facebook Você entrou para ver Um vídeo de Você entrou para ver Um vídeo de pregação Aí você clicou em cima Por exemplo, o meu vídeo Aí acabou o meu vídeo De pregação Você passa para baixo Você passa mais Três coisas para baixo Aparece um vídeo De prostituição Quem já aconteceu isso Você está passando Você está amarrado Quem já fez isso Já aconteceu isso Você está passando o vídeo Daqui a pouco vem o vídeo De prostituição Então você está observando Você está vendo Uma coisa interessante Que hoje em dia Você fica muito ocioso A gente fica muito ocioso A gente tem Sabe? Parece muito tempo É porque o entretenimento Está aumentando Então a abundância De ociosidade Teve ela E ela e suas filhas Mas nunca esforçou A mão do pobre E do aflito Cada um mais Pensando em si próprio E o que mais diz agora Vai E se ensoberbeceram E fizeram abominação Diante de mim Já vou te falar O que é abominação Pelo que as tirei dali Ou seja Deus queimou aquela cidade Vendo eu isso Então o que que marcou Os dias de Noé Prostituição E violência E nos dias de Ló Prosperidade E agora vem a coisa brava Tampe os ouvidos Das crianças Gênesis capítulo 19 Vamos Vamos ver Como é que era Sodoma e Gomorra E agora vem a parte Pesada do culto Gênesis 19 Versículo 1 Diz E vieram dois anjos A Sodoma A tarde Estava Ló Sentado na porta De Sodoma E vendo-os Os anjos Levantando-se Levantou-se E ao seu encontro Inclinou-se Com o rosto em terra E disse Eis agora Meus senhores Entrai Peço-vos Em casa De vosso servo Aí enfim O Ló Levou esses anjos Para casa Só que esses anjos Eles não tinham A face parecida Com o querubim Com o serafim Nada disso Esses anjos Eles eram parecidos Com homens Então eles tinham A fisionomia humana Eles pareciam homens E quando esses anjos Foram para dentro Da casa de Ló E era um lugar Muito rico Muito próspero Fartura de pão Ociosidade Era um lugar Que eles construíam Eles tinham Sabe A tecnologia Vamos dizer assim Da época Era melhor Era muita condição Que eles tinham Naquela época Olha o que aconteceu No versículo 4 E antes que se deitassem Cercaram a casa Os homens Daquela cidade Os homens De Sodoma Atenção Desde o menino Até o homem Mais velho Todo o povo De todos os bairros Então você vê Que Sodoma e Gomorra Não era muito grande Mas a Bíblia diz Que todos os homens Dos meninos Aos mais velhos Todos eles cercaram A casa Do Ló E eles cercaram A casa do Ló Para quê? E chamaram a Ló E disseram-lhe Aonde estão Aqueles homens Que a ti vieram Nesta noite Traga-os Para fora Para nós Para que o conheçamos Você sabe o que é Conhecer nessa passagem aqui? Sim, conhecer Sim, pastor Oi, tudo bem Prazer, eu sou o pastor Michael Esse conhecer Da Bíblia Sagrada Para que os conheçamos É ter relação sexual Diz que tinham meninos Meninos E tinham homens O que? Velhos De velhos A crianças Eles queriam ter Práticas homossexuais Com aqueles homens Cercaram a casa De Ló E disseram-lhe Manda-lhes aqui Para fora Que nós queremos Ter práticas homossexuais E aí vem Jesus falou Que ia voltar Como nos dias de Noé Prostituição Homem tendo várias mulheres E violência Muita violência Na época de Noé De Ló O que vai marcar A época de Ló? A prosperidade E o homossexualismo É o que vai marcar Exatamente isso vai marcar Eu não sou muito velho Eu tenho 38 anos Mas há uns Vai 20 anos atrás 21 Você via o homem Se beijando no shopping Homem com homem? Não Você via mulher com mulher Se beijando no shopping? Não E hoje você vê? E vai ver muito mais Muito mais Eu venho de uma megalópole Eu venho de São Paulo Você sabe que em São Paulo Como se fosse Nova Iorque Como se fosse também Pequim Nessas grandes Esses grandes lugares Podemos assim dizer Você sabe que as coisas Começam ali E depois elas vão Para os pequenos centros Por exemplo Campo Grande Ela é uma capital Mas ela tem ar de interior Então eu venho de São Paulo E São Paulo Os homens Aqueles que são travestidos Ou seja Eles são homens Mas eles colocaram Adereços no seu corpo de mulher Eles colocaram em cima Colocaram atrás Aqueles adereços todos Já não tem mais assim Naquela rua E de noite Não É durante o dia É durante o dia E não tem lugar Você vai estar caminhando No shopping Ele está na Na porta do shopping Estão oferecendo o serviço Você vai caminhar ali Perto das redondezas Ali pela sede No centro de São Paulo Na República E no Aroche Eles estão ali Pelados Eles não estão mais vestidos Eles estão Pelados Não pastor Mas tem atentado O pudor Ninguém olha mais isso E você vê Que antigamente Tinha esse negócio Não Para você ter prostituição Você tem que ir lá Naquele lugar Você tem que ir lá Naquela rua Que aqui em Campo Grande Deve ter também Eu não sei onde que tem Porque eu não procuro Mas enfim Deve ter algum lugar também Mas vai chegar um dia Meu Deus do céu Eu nem sei como falar isso Mas hoje Deus me mostrou isso Vai chegar um dia Que vai ser normal Na frente da igreja Vai ser normal Na frente da tua casa No centro Você vai caminhar E você vai ver as pessoas Semi nuas Ou nuas E você vai ver que é um homem Mas é que ele se transformou De mulher Ele transformou em mulher E ele vai estar na tua frente E para nós E para nós vai ser uma coisa Normal Porque na época de Ló Criança se deitar com adulto Era normal Homem se deitar com homem Era uma coisa extremamente normal Traga eles para fora Para que nós tenhamos Relações sexuais com eles E é isso que eu estou te falando Irmão Está aumentando o homossexualismo E o lesbianismo muito Aí você pode me indagar E você pode me dizer Ok pastor Eu entendi que na época de Noé A violência e a prostituição Marcaram Eu entendi que na época de Ló O que marcou foi O enriquecimento A prosperidade E o homossexualismo E o lesbianismo A perversão sexual Mas pastor Isso sempre existiu O senhor está equivocado Isso aí sempre existiu Mas agora eu vou te falar O que os anjos falaram No versículo 12 Põe o versículo 12 e o 13 Para mim na tela Olha o que os anjos falaram Para o Ló Então disseram aqueles homens Os anjos A Ló Tu tem mais alguém aqui Na tua casa? Teu genro Os teus filhos As tuas filhas E todos quanto tens Nessa cidade Tira-os para fora Desse lugar Mas por que? Pois nós vamos destruir Esse lugar E agora eu vou matar A charada para todos vocês agora Olha o que o anjo falou O porquê que eles vão destruir Aquele lugar Porque o seu clamor Sublima para mim agora Ô Guilherme Tem o que pessoal? Lê para mim aqui Mais alto Olha para mim irmão Quando não descer mais Quando engrossar Prostituição E violência Quando engrossar A tecnologia aumentar E o homossexualismo Quando engrossar Deus desce E está engrossando Não sei se vai ser Na minha geração Também não sei Se vai ser na geração Do Felipe Ou do meu neto Acho que do meu neto Não passa Porque está aumentando Muito isso Então quando engrossar Diante de Deus Você sabe o que é engrossar Engrossar é uma coisa Que não Não desce E nesses últimos dias O pessoal fazendo Jesus de gay No porta dos fundos Está ficando meio grosso Esses dias Eu fiquei um pouco chateado Eu não cheguei a orar A Deus Mas eu cheguei a pensar Ah Deus Desce e faz uma coisa A mesma coisa Me veio esse sentimento Quando o pessoal Começou na parada gay A pessoa na parada gay Começar a se vestir De Jesus E tal Escarnecer E ficar dois homens Se lambendo assim Com a coroa de espinhos Na cabeça Eu não cheguei a orar também Não cheguei a orar Mas me veio um negócio Deus Por que o senhor não desce Com um raio naquela hora Ele acaba com tudo E Deus disse Calma Não engrossou ainda Vai engrossar Quando engrossar Eu vou descer Como nos dias de Noé Quando engrossar o negócio Eu vou descer Como nos dias de Ló Eu vou tomar uma atitude E eu vou separar os grupos Eu vou separar Os condenados dos salvos Eu vou separar esse negócio Mas como eu disse Repito Não é agora Quem está conseguindo acompanhar O raciocínio do Espírito Santo Você está conseguindo entender aqui? Então você vê claramente Na Bíblia Essa é a do que eles falaram aqui Então você vê que O mundanismo Ele vai começar A ficar Sabe Tão grande Que vai ser difícil De suportar Vai engrossar Não vai dar para engolir Então Jesus vai voltar Nessa época Ele vai rasgar os céus E vai levar aqueles Que são dele Mas agora volta Para Lucas 17 Você vai entender melhor Agora vem uma passagem Aqui da gente tremer na base A gente vai dar uma tremida agora Então no versículo 28 Fala o seguinte Como também Da mesma maneira Aconteceu nos dias de Ló Então Você está entendendo Diga assim Como Noé Aliás Perdão Como nos dias de Noé Fala assim Como nos dias de Ló Então vai ser semelhante Ou seja Vai voltar A acontecer O que acontecia Com Noé Nos dias de Noé Vai voltar A acontecer O que acontecia Nos dias de Ló E quando esse negócio Engrossar Ele vai tomar posição Então como também Da mesma maneira Aconteceu nos dias de Ló Comiam Bebiam Compravam Vendiam Plantavam Edificavam E atenção que agora vem Mas no dia em que Ló Saiu de Sodoma Choveu do céu Fogo Enxofre Consumindo A todos Isso aqui é uma outra Isso aqui não é muito revelação Mas é um dado teológico A chuva veio da onde Quando deu o tilúvio A chuva veio da onde O fogo que destruiu Sodoma e Gomorra Veio da onde O relâmpago que Jesus vai vir Vai vir da onde É Tudo vai vir do céu Você pode escrever O relâmpago Jesus vai O fogo A chuva Veio tudo do céu É um juízo divino Vem do alto Então no dia que O Ló Saiu de Sodoma Choveu do céu Fogo Enxofre Consumindo A todos Então você vê que Tanto Noé Não participou daquela coisa Lá que aconteceu Do dilúvio Ele ficou salvo O Ló também Quando ele saiu de Sodoma Aí que desceu o fogo Enxofre Então Deus Ele está salvando as pessoas Quem que entrou na arca Pastor Quem obedeceu a palavra Quem que saiu de Sodoma e Gomorra Quem obedeceu a palavra Quem que morreu no dilúvio Quem não obedeceu Quem que morreu no fogo e enxofre Quem não obedeceu Então você vai ver que tem muita semelhança E agora vem que eu falei que você vai tremer na base Então diz que consumiu a todos E agora vem Assim será no dia em que o Filho do Homem Há de se manifestar Dias de Noé e de Ló Agora vem Vamos Naquele dia Agora vem essa parte Que eu nunca tinha entendido Agora entendi Quando eu li isso aqui Eu ficava meio assim Nada a ver Não estou entendendo O que eu vou fazer no telhado Eu li essa passagem O que eu vou fazer no telhado Porque diz assim ó Naquele dia No dia que Jesus voltar Quem estiver no telhado Tendo seus utensílios em casa Não desça para tomá-los E da mesma má sorte Quem estiver no campo Não volte para trás Aí eu não entendi esse negócio Eu não entendi E eu comecei a pedir para Jesus Jesus O que eu estou fazendo no telhado No dia que Jesus voltar O que eu vou fazer no campo O que eu vou estar fazendo no campo Eu pensava que telhado Era telhado mesmo E eu pensava que campo Era campo, campo mesmo Mas não é Quando eu li o próximo versículo Eu fiquei apavorado Porque diz assim ó Lembrai-vos da mulher Pastor não entendi ainda Então atenção A mulher de Ló Ela já tinha sido salva A mulher de Ló Já estava fora de Sodoma e Gomorra Só que ela olhou Então é o seguinte No dia que Jesus voltar Atenção No dia que Jesus voltar Você vai ser arrebatado E você vai sentir O teu corpo passando do telhado E tem uns que vai passar Um pouco mais do telhado E você vai estar Sobrevoando um campo E se você por acaso Disser assim Ah mas o meu iPhone Caiu Ou se você disser assim A minha caminhonete Ou se você disser Meu filho Ou se você disser E a minha esposa Vai ter gente caindo do céu Porque não se preparou Para esse dia Jesus ele está dizendo Que quando você estiver No telhado Você não pode ficar Olhando para o teu apartamento Para os utensílios Da tua casa Você não pode olhar Para aquilo que você conquistou Que quando você começar A ficar um pouco mais alto Que o teu telhado E você estiver passando Um campo Quem já foi para o interior aí? Você já foi para o interior Você sabe Tem aquela parte de campo E quem já sobrevoou Vindo para campo grande E você passou Por cima de um campo Então quando você estiver chegando Lembra que eu falei Para você Primeira transconicência Capítulo 4 Nós vamos nos encontrar Com Jesus aonde? No ar Então quando você estiver Sobre um campo Se você olhar para trás Ou se você olhar para baixo Você cai lá de cima E você vai se quebrar tudo E aí o que Jesus ele falou No próximo versículo Que é mais forte ainda Olha o que ele diz Qualquer que procurar Salvar a sua vida Não, não Mas eu vou salvar isso aqui Vou salvar o meu carro Meu apartamento Ai, mas aquele meu computador Ai, mas eu comprei O que está acontecendo? Se você salvar a sua vida Você vai perder E atenção Mas qualquer que perder a sua vida Olha para mim aqui Não estou mais nem aí Para a esposa Nem para filho Nem para a igreja Nem para nada Eu perdi tudo Eu deixo tudo para Você vai se salvar Qualquer que procurar Salvar a sua vida Nesse dia Você vai perder ela E qualquer que perder a sua vida Você não quer saber de mais Nada Você vai se salvar E eu fiquei pensando nisso Eu disse Jesus, será que eu estou preparado? Porque a mulher de Ló Ela já tinha saído de Sodoma e Gomorra Então tem muita gente No dia do arrebatamento Quando Jesus voltar Que a pessoa já está subindo A pessoa está subindo A pessoa era crente A pessoa era crente A pessoa era de Jesus Só que a pessoa Ela não se preparou Ela se preparou Sabe para quê? Para o colégio do filho Que vai começar agora em março Está preparando os materiais Já preparou o almoço de amanhã Mas se Jesus voltar hoje de noite Você fica Você não se preparou Você não está preparado Na hora que você começar a subir E o teu corpo começar a levitar E você estiver no telhado Eu acho que você vai olhar para trás E aí? Ou você vai querer descer Para pegar alguma coisa E aí eu te presto E aí? Vai ter gente caindo De tudo que é lado E sabe o que vai ter embaixo? Pessoas filmando Vão postar no Youtube Vão postar no Instagram As pessoas Elas vão postar no Youtube Como eu disse No Facebook Olha só O fulano caindo Aquele lá não caiu Desapareceu Só que eu não vou estar aqui Para olhar Porque eu já subi Pastor, eu nunca tinha visto Essa passagem Mas está na Bíblia E Jesus está falando Do dia do arrebatamento Ele está falando Que ele vai voltar Como um relâmpago E no dia que ele voltar Como um relâmpago Vai ser nos dias De Noé e de Ló E é o que está acontecendo Lá fora Pode ser essa noite Você está preparado? Pode ser amanhã Não pastor Eu preparei o almoço De amanhã Pastor, já? O frango está pronto E se eu começar a subir Eu vou dizer E o frango? A gente não está preparado Para subir Você está muito apegado Às coisas da terra Muito Você tem muito apego Às coisas terrestres É por isso que eu estou te falando Nos dias de Noé Quem salvou Foram pouquíssimos Só a família dele Só eles se prepararam Para a arca Quem concorda Que só eles se prepararam Para a arca? O resto do pessoal Acha até engraçado Essa arca aí Nada a ver Louco Mas ele foi o único Que se preparou Nos dias de Ló Os gerros do Ló Disseram assim Caramba, maluco É fogo Fogo do céu Isso nunca aconteceu Esse pastor Mais que louco Vai subir Vai subir No telhado Não fui eu que falei Não, irmão Foi Jesus Ai, vou subir no campo Eu vou estar no campo Vai estar no campo Vai estar sobrevoando Você vai se encontrar Com Jesus nos ares Cuidado para não cair A gente está se preparando Muito para as coisas terrestres Pouquíssimo para a volta De Jesus E os sinais estão aí Acontecendo E não vai melhorar, pessoal Vai dar uma piorada Bem grande Você vai ver Que a violência Vai aumentar A tecnologia Vai ir lá em cima Pá Tecnologia Prosperidade As pessoas vão ter Tecnologia de ponta Dentro de casa Do mais pobre É o mais rico Esses dias, irmão Eu estava passando Na rua, irmão Estava passando Na rua E eu estava vendo Os mendigos na rua Fazendo assim Tirando o selfie Com o iPhone Se prepara Eu não estou brincando Vai aumentar bastante A condição A prosperidade Vai ficar muito grande Só que os homens Vão ter várias mulheres E daqui a pouco Vai passar disso O homem não vai querer Mais mulher Ele vai querer o que? Homem ou criança A pedofilia está aumentando Na internet A zoologia está aumentando Sem parar O que é isso aí, pastor? Você sabe o que eu falei É com animais Está aumentando Sem parar O negócio está aberrativo E vai aumentar E Jesus Quando voltar Que você esteja preparado Boa sorte para você Eu quero só ver Se você vai estar preparado Para subir Porque Jesus Ele disse mais agora A hora que Jesus vai falar Então cuidado, hein? Se você tentar salvar A tua vida nesse dia Você vai se perder Ai, Ló Ló, espera Olha para frente, mulher Ah, Ló, Ló Ela ficou ali? Ela virou uma estátua? E agora vem um pouco Mais aterrorizante que isso Vem assim Diga-os Que naquela noite E pode ser de noite, hein? Pastor Voar de noite Eu estou lascado Pastor É, mas não estou nem aí Se eu sentir que meu corpo Está subindo, irmão Na hora Quero nem saber Até fechar os olhos Eu fecho Mas não vou mais olhar Para a Catiane Me perdoe Eu amo ela Mas eu não vou olhar Para ela Não, sério Eu não olho mais Para ela, para o Felipe Não olho mais Para apartamento Nem para carro E não fique chateado Comigo Nem vou pensar em vocês Estou nem aí Chegou meu dia E no carro E no carro da salvação Só tem um lugar E eu não vou olhar Para você Se não Eu vou cair E eu não quero cair Se eu fosse você Eu se salvava Também Digo-vos Que naquela noite Estarão dois Numa cama Um será tomado Ele vai começar A subir, né? E o outro Será deixado Por que, pastor? Porque um é crente E o outro não Quem tem pessoas Na sua própria casa Que ainda não são convertidos Dentro de casa É isso Você vai ver pessoas Que vão subir E outras não O que mais? Duas mulheres Estarão juntas Moendo, trabalhando Quem tem no seu serviço No seu trabalho Pessoas que você trabalha Que não são de Jesus Isso Então duas pessoas Vão estar trabalhando Uma será tomada E a outra deixada Então aquela que vai subir Ela não vai olhar para trás Ela está preparada Ela vai subir E aquela outra A outra vai pegar o iPhone E vai filmar Miga 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 No WhatsApp Olha esse vídeo Que eu vou te mandar Aqui sumiu Uma amiga minha Que subiu voando E aí? Aí ela vai mandar assim Aqui também Essa era crente? Sim Essa aqui também é crente E tu? Eu não E tu? Eu também não Duas estarão juntas Trabalhando Uma será tomada A outra deixada Olha agora, hein? Dois estarão no campo Agora dois homens trabalhando Um será tomado E o outro será deixado Então Não é só vir na igreja E eu vou repetir de novo Se há 20 anos atrás Quando eu comecei na igreja Meu pastor falasse Que ele ia fazer 30 cultos durante a semana Meu irmão Eu ia virar cambalhota Eu ia dizer assim Todo dia Pelo menos um horário Eu vou correr lá E escutar a palavra Mas está melhorando Está piorando As pessoas Elas estão abandonando a igreja Hoje pastor Que acontece isso Que está acontecendo aqui em campo Em campo grande Que está aumentando o povo Que está crescendo Ele é visto assim O que está acontecendo lá Com aquele pastor? Porque não é a regra A regra É as igrejas estão o que? Esvaziando É uma regra As igrejas estão minguando As pessoas Onde tem hoje Um pastor Que consegue arrebanhar um povo E trazer pessoas para a igreja Ele é ovacionado Caramba O que que é? Meu Deus Deus Porque não é uma regra A regra é se esvaziar O amor de quase todos Vai se esfriar Até as pessoas Que são de Jesus Elas vão abandonar Jesus E vão se envolver Com essas coisas lá fora Então se eu fosse você Não sou Mas se eu fosse você Eu abri os olhos Eu quero ser Do grupo que vai subir E não do grupo Que vai ficar Aplauda bem forte ao Senhor Bem forte ao Senhor Jesus Se coloque em pé Nós vamos orar agora Quem entendeu o recado? Conseguiu? Você sabia que Por exemplo Eu preguei essa mensagem hoje Nem todo mundo Vai aceitar essa palavra Vai aceitar essa mensagem Tem gente que vai sair do culto hoje Por exemplo E nunca mais vai vir Tipo assim Ah eu achei bacana E tal Ah que legal Aquele culto Aquele pastor Legal né Ele tem barbudinho Ele prega Legal né Mas nunca mais vai vir Mas tem gente hoje Que escutou essa pregação E vai gravar Você vai gravar E vai dizer Eu quero Jesus na minha vida Pastor e se por acaso Um dia eu me afastar Me desviar E esquecer isso que o senhor pregou No dia do juízo Fica tranquilo Que ele vai te lembrar Lá no dia do juízo Ele vai dizer assim Tu não te lembra? Deixa eu te mostrar aqui Lembra o pastor Mike Esse aqui Esse aqui que está junto comigo Lembra? Tu estava naquele culto Que ele pregou isso aqui Você até saiu brincando Depois do culto Você saiu rindo E brincando Com a tua Com a tua esposa Você saiu daquele culto E nada a ver Esse cara que ele pregou hoje Nada a ver Olha aí Eu gravei tudo Você não pode dizer Que você não sabe Você não pode dizer Que você não sabia disso Eu preguei Eu falei contigo Eu te alertei Essa aqui é uma mensagem De alerta irmãos Jesus ele pode voltar A qualquer momento E eu não estou brincando Ai pastor O senhor é o profeta apocalíptico O profeta do caos Não, não Eu sou só um pastor Sou um homem normal Comum Como qualquer outro Que fale O que é Como qualquer outro Só que eu estou alertando Todos vocês Que pode ser essa noite ainda Eu fico imaginando Se tiverem dois pilotos Viajando De avião E os dois pilotos Forem crentes O avião vai cair O trânsito nesse dia Vai ficar um caos Porque cristão Quem é que veio dirigindo Hoje pra cá Você veio dirigindo Se fosse Nesse dia Que você estivesse vindo pra cá Se fosse naquele dia O carro ia ficar desgovernado Vai ser um dia De muito acidente Vai ser um dia De muitas pessoas Que estavam quase subindo Caindo Vai ser um dia Que pessoas vão cair do telhado Vão cair do campo As pessoas vão cair Vão se esparramar no chão Vai ser um dia Pessoal Que aviões vão cair Vai ser um dia Que vai ser um Liga pra lá Liga pra cá De whatsapp Eu acho que nesse dia As pessoas vão pensar Que os cristãos verdadeiros Eles foram abduzidos Você sabe o que é uma abdução? Que eles falam Que é o extraterrestre Que veio aqui Pegou e levou todo mundo Só que daqui a pouco Eles vão fazer um estudo Quem foi os que desapareceram? Quem foi os que deram a baixa Aqui na terra Que sumiram? Eles vão começar a perceber Que eram pessoas que iam aonde? Iam na igreja E não era só os que iam na igreja Principalmente Eram aqueles que praticavam A palavra de Deus E eles vão começar a notar Porque o que acontece Por exemplo O Jorge é meu irmão E eu estava pregando pro Jorge Eu estava pregando Anunciando o evangelho E o Jorge sabe E não aceitava Esse aqui que vai ficar Não Só dando um exemplo Esse aqui que vai ficar O que vai acabar acontecendo? Ele vai começar a dizer Não Hoje eu sei que é verdade Tudo que ele pregava pra mim Era verdade Quem subiu foi ele E o pessoal vai esperar A segunda chamada Só que não tem segunda chamada Porque a primeira chamada Foi quando Jesus veio Sobre a face da terra E se entregou na cruz E a segunda chamada Agora é quando ele vai voltar E não vai ter a terceira E isso que vai ser difícil Extremamente difícil Porque as pessoas vão descobrir Que a palavra de Deus É verdade Quando o fogo enxofre Cai na cabeça Ou quando a água do dilúvio Vim e tomar a terra E eles vão dizer O Noé estava O Noé estava falando a verdade O Ló estava falando a verdade É assim que as pessoas Vão descobrir a verdade Desse jeito Uns ainda vão continuar Debochando Até chegar o dia E repito Pode ser essa noite Pode ser amanhã Pode ser essa semana Eu tenho preparado o Filipe Eu tenho procurado pregar pra ele Porque pode ser Que aconteça isso Não na minha geração De repente eu vou morrer Não vou ver isso acontecer Mas de repente O Filipe vai estar um dia Pregando a palavra de Deus Ou ele vai estar Junto com a esposa dele Com os filhos dele E daqui a pouco Jesus vai voltar Se a prostituição Aumentou tanto De uns 10 anos pra cá Imagina daqui uns 30 Viu o que você falou? Faz de novo Eu vou falar de novo Se a prostituição Dos 10 anos pra cá Você vê barbudo com barbudo Se beijando na rua Dentro do shopping Se você for pra uma megalópolis Que nem São Paulo Você vai ver isso com frequência Eu e a minha Catiana Não sei qual o shopping que estava Eu sentei pra comer E tinha duas moças Dá pra ver que eram duas moças Mas elas não estavam se beijando Elas estavam entrando Dentro de uma da outra Eu peguei E eu virei Foi contigo que foi no shopping Que eu vi isso? Não Era Hã? É várias vezes Lá em Em Novo Hamburgo, né? Lá em Novo Hamburgo Eu e a Catiana E passou dois homens Fiz assim, ó E eu de mão dada com a Catiana Como é que eles fizeram? Olhando pra mim A Catiana disse Tá amarrado Tá amarrado Eu de mão dada com a Catiana Eles olharam Fizeram caras e bocas Isso, pessoal É pouco Você vai ver isso aí Muito mais forte Muito mais forte E quando Engrossar Deus não vai deixar descer mais O pessoal tá brincando muito com Jesus Esse negócio da porta dos fundos aí Que você viu Jesus gay Eles fizeram Jesus Como se fosse um personagem gay Pra falar mal do cristianismo E debochar da Bíblia É mais uma das coisas que vai acontecer Com frequência daqui pra frente E um dia você entra embaixo De qualquer pessoa que comenta sobre isso Tem gente que Diz assim, ó Tá amarrado em nome de Jesus Eles não podiam fazer isso com o cristianismo Mas tem uma pancada de gente embaixo Assim, ó Nada a ver Isso aí é arte Mas uma pancada de gente O rei está voltando Levante as mãos Feche os teus olhos O rei está voltando A trombeta A trombeta Está soando O meu nome a chamar O meu nome a chamar Bem alto O rei está voltando O rei está voltando O rei O rei está voltando Aleluia Aleluia Ele vem me buscar Ele vem me buscar De novo Solte a sua voz O rei O rei Está voltando O rei O rei Está voltando A trombeta está soando A trombeta está soando O meu nome a chamar O meu nome a chamar O rei está voltando O rei O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Aleluia Ele vem me buscar Ele vem me buscar Maranata Senhor Ora vem Senhor Ora vem Jesus Jesus Se os dias não fossem abreviados Nem ainda os salvos Nem ainda os salvos Iriam se salvar Você não tem que preparar Só a comida de amanhã Você não tem que preparar Somente os materiais escolares Do seu filho Você não tem que preparar Apenas O teu corpo Para passar uma vida Com qualidade Numa academia Você tem que se preparar Para o dia do arrebatamento Você precisa se preparar Nesse dia O teu carro A tua casa O teu apartamento O teu terreno O teu filho A tua filha O teu esposo A tua esposa O teu marido A tua igreja Até o teu pastor Nesse dia Não importa mais nada Não vai importar mais nada Nesse dia É um dia que as prioridades Elas vão mudar E diga assim Coisas Que antes faziam sentido Não terão mais sentido nenhum Isso Não esquece disso No dia que Jesus Despontar esse céu Como um relâmpago E as pessoas Começarem a serem Arrebatadas Aquilo que tinha sentido Na vida Vai perder o sentido Carro Casa Comida Celular Facebook Esposa Filho Tudo Vai perder todo o sentido Aquilo que tinha sentido Para você Não vai fazer mais sentido nenhum Eu fico imaginando De vez em quando Aqueles que vão ficar Aquelas pessoas Que ficaram para trás Que foram deixadas Porque assim como Deus dividiu Dois grupos de pessoas No dilúvio Assim como Deus dividiu Dois grupos De pessoas No dia que caiu Fogo Enxofre Sobre o Sodom e Gomorra Assim também Quando Jesus Vier Ele vai separar Dois grupos De pessoas Os salvos Dos condenados E você Levanta as mãos Para o céu Agora E ora Deus Jesus Eu quero Ser salvo Isso E se por acaso Hoje ainda Aconteceu Arrebatamento Eu não vou Tentar me salvar Eu vou Eu vou Perder tudo Para me salvar Eu vou Deixar De lado E se eu Sentir que Meu corpo Está passando Pelo telhado Ou se Meu corpo Já está Passando Por cima De um Campo Eu vou Me entregar Completamente Eu vou Fechar os meus Olhos E eu vou Parar Para sempre Com Jesus De Nazaré Não vou Olhar Para trás Não vou Descer E grava Essa palavra Porque de repente Hoje você Escutou Isso Hoje você Escutou Essa mensagem Mas você Não vai Usá-la Hoje Você vai Usá-la Outro dia Tem uma Música Que você Agora Levante as mãos Aos seus Você Não vai Orar Agora E você Vai Fechar os Teus Olhos Agora Fecha os Teus Olhos Fique Quietinho Agora Escuta o Refrão Dessa Canção Agora Onde Está Aquele Povo Barulhento Que somos Nós Onde Está Que não Se vê Nenhum Irmão Desapareceram Alguém Com Voz De Lamento Vai Dizer Nesse Momento Sim Esse Povo Foi Embora Para 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 Cé Aleluia De Novo Onde Está Aquele Povo Barulhento De Desenquanto A gente Até Incomodado Onde Está Que não Se Vê Nenhum Irmão Nenhum Obreiro Nenhum Obreiro Nenhum Pastor Alguém Com Voz De Lamento Vai Dizer Nesse Momento Aquela Pessoa Que ficou Para Trás Vai Dizer Esse Povo Foi Embora Para O Cé Mas tem Uma Parte Mais Forte Que a Primeira Parte Escuta Só Muito Em Breve Vai Sair Uma Notícia Vai Sair Uma Notícia Irmão De De Povo Que Desapareceu Eu creio Era Um Povo Muito Humilde Que Aqui Muito Sofreu Aquele Povo Era O Povo De Deus Aleluia Jesus Onde Está Aquele Povo Barulhento Aleluia Onde Está Que Não Se Vê Nenhum Irmão Alguém Com Voz De Lamento Alguém Com Voz De Lamento Vai Dizer Nesse Momento Esse É o Povo Foi Embora Para O Cé Agora Escuta Essa Parte Levante As Mãos Feche As Teus Mãos Onde Está O Dirigente Dessa Igreja Onde Está O Pásco Dessa Igreja E os Obreiros Daqui Onde Estão As Mensagens Que Pregavam Muitos Tristes Se Alegravam Eles Também Foram Embora Para O Cé Aleluia Levante As Mãos Onde Está Aleluia Aquele Povo Barulhento Jesus Maranata Senhor Onde Está E Não Se Vê Nenhum Irmão Verdade Jesus Alguém Com Voss Lamento Vai Dizer Nesse Momento Vai Dizer Esse Povo Foi Embora Para O Cé Levante As Mãos Aos Seus Pai Nós Sabemos Que Até Dentro Da Igreja Vai Ter Essa Divisão Porque A igreja Matéria Tijolo A igreja Física Onde Ela é Feita De Cimento De Telhado De Som De Altar Feito De Tijolo Barro Não Essa Igreja Que Jesus Vai Levar Esse Lugar Onde A gente Vem Escutar A Bíblia Esse Lugar Onde A gente Vem Aprender Da Palavra De Deus Mas Nós Sabemos Que Quem Vai Subir Mesmo É Aquele Que Praticou A palavra E Agora Eu Eu Quero Que Você Faça Um Momentinho De Silêncio E Pense Nós Estamos Prestes A Participar Da Primeira Santa Ceia Do Ano De 2020 Como É Você Está Se Preparando Jesus Ele Falou Sobre A Santa Ceia Ele Disse Fazer Isso Em Memória De Mim Até Que Eu Volte Tem Gente Que A Não Vem Na Santa Ceia Tente Que Não Se Prepara O Meu Primeiro Pastor Lá Em Caxias Do Sul Ele Sempre Disse Sempre Na Semana De Santa Ceia Você Tem Que Vim Todos Os Cultos Para Se Preparar E Há 20 Anos Atrás Eu Aprendi Isso Com Ele Que Eu Preciso Me Preparar Para Estar Aqui Na Santa Ceia O Pastor De Vocês O Pastor Michael Ele Está Fazendo 30 Cultos Essa semana Ele Já Fez 16 De Quantos Você Participou A Oportunidade Está Sendo Dada Mas Daqui A Pouco Esse Povo Barulhento Ele Vai Morar Lá No Céu Ele Vai Subir Vai Ser Arrebatado E Fale Para Jesus Agora Me Ajuda Jesus Eu Não Quero Ficar Para Trás Eu Não Quero Ficar Com As Pessoas Que Vão Falar Chorando Que Não Subiram Isso Levante As Mãos E Agora Finaliza Uma Parte Dele E O Refrão Onde Está A Juventude Dessa Igreja A Juventude Vai Subir As Irmãs Do Círculo De Oração Verdade Que A Deus Tanto Oravam E As Crianças Que Cantavam As Criancinhas Da Folinha Vai Subir Onde Está Aquele Povo Onde Está Aquele Povo Barulhento Onde Onde Está Que Não Se Vê Nenhum Irmã Alguém Com Voz De Lamento Vai Falar Naquele Momento Dizer Nesse Momento Aquele Povo Foi Embora Para O Céu Para Finalizar Onde Está Aquele Povo Barulhento Isso Não É Brincadeira Hoje Pessoal Onde Está Não É Brincadeira E Não Se Vê Nenhum Irmã Ajuda No céu Alguém Com Voz De Lamento Vai Dizer Nesse Momento Aquele Povo Aquele Povo Foi Embora Para O Céu E aplauda Bem forte Ao Senhor Jesus O Mais Forte Que Você Pode Ao Mestre Diga Glória a Deus